Você aí de casa já ouviu falar no voto útil? O voto útil é uma ação estratégica adotada pelos eleitores quando seus candidatos favoritos não estão bem nas disputas. Vamos entender melhor na reportagem de Wesley Salles qual é o peso desse voto útil nas eleições de 2022. Vamos ver. A TV Antena 10 foi às ruas de Teresina para saber. Você votaria num candidato que você menos gosta do que aquele que você mais detesta? Sim, votaria. Sim. Não, não. Não. Eu votaria no candidato que eu gosto menos. As respostas para o que você acabou de ouvir tem o nome. Voto útil. E este é um fenômeno que tem tudo a ver com o atual momento eleitoral. Tanto no cenário nacional quanto no Piauí. A polarização entre dois candidatos. E olha, se tem um fator que é determinante para esta definição do eleitor, são as pesquisas. Por exemplo, nós temos um caso específico aqui no Brasil, uma polarização de Lula e Bolsonaro, onde tem o Ciro Gomes aparece nas pesquisas como desidratado. Então, a tendência, por conta das pesquisas, é de pessoas que não desejam que determinado candidato seja eleito, ou seja, candidatos que elas não gostam, aliás, candidatos que elas detestam, elas passam a votar nos candidatos que elas não gostam. Esse voto útil pode ser de duas formas. Ele pode ser no candidato que vai ganhar as eleições, ou pode ser, caso ele rejeite esse candidato que está no primeiro lugar nas pesquisas, ele pode votar no segundo, exatamente para que aquele outro não ganhe. Então, o voto útil pode se dar dentro dessas duas formas. Você confia em pesquisa de intenção de votos? Confio. Sim. Sim. Acredito. Você acredita também nas pesquisas de intenção de voto ou você desconfia delas? Acredito. Em alguma medida, embora elas possam não somente orientar o voto útil, mas elas ajudam a tomar um conjunto de decisões políticas. Elas ajudam a que os cidadãos se informem e possam agir estrategicamente também no processo eleitoral. Mas por que o voto útil faz tanta diferença assim no Brasil? Os Estados Unidos, eles têm prévias, tem uma disputa toda interna, tem todo um processo para se chegar nas eleições gerais para começar, de fato, a eleger o seu presidente. Aqui no Brasil, não. Nós temos esse formato que permite o voto útil. O fato é que não há estatística sobre o voto útil, mas, de certo, é que ele traz consequências. A primeira consequência do voto útil é as eleições são decididas no primeiro turno. A única consequência disso é que os partidos onde a terceira via poderia estar fortalecida, eles passam a se fragilizar, passam a desidratar o candidato, deixam de formar novas lideranças. Os partidos que poderiam ter um desempenho maior, por conta do voto útil, têm um desempenho maior elegindo menos deputados federais, elegindo menos sendadores. Então, tudo isso, ele tem um certo prejuízo para os outros partidos, a história do voto útil. A pessoa tem que ter consciência, né? Votar naquele que vê, que dá resultado. O voto consciente, ele é importante para a democracia. O voto útil, ele é importante para a democracia.